Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo Gembi e hoje galera para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar trazendo aí um assunto bem interessante aí para vocês que tem um Palio 97 aí ou de outros anos Que é aquele probleminha cotidiano de falha e de perca de potência, tá galera? Esse aqui meu Palio, ele estava com esse defeito, estava tendo falhas, estava tendo perca de potência, uns pipoco na parte de saída de ar E eu ficava toda hora me perguntando o que seria, troquei várias peças, nada resolveu Mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês aí o que pode ser o problema aí do seu carro e para você estar resolvendo aí, beleza? Então já deixa o like aí no canal, se inscreve e vamos lá que o vídeo está sensacional, valeu! Galera, voltando aqui, aqui está nosso Palio 97, tá galera? Eu vou abrir o capô aqui para mostrar o motor para vocês Mas ele estava apresentando alguns probleminhas, né? Tipo, algumas falhas de perca de potência Às vezes ele nem andava muito, tá? Ele foi perdendo muita potência, dando uns pipoco, não sabia nem de onde vinha esses pipoco E ficava pipocando, ficava perdendo potência, bem difícil assim, sabe galera? Então galera, aqui está o motor do Palio 97, esse aqui é o motor MPI 1.0 Fiasa, tá galera? Então esse motor meu aqui, eu fiz toda a manutenção dele, tá galera? Desde TBI até a parte de cabeçote, tá? Mexi tudo nele Mas o problema sempre permanecia, que era perca de potência, falha e estouro, estourava aqui, ó Ele dava um pipoco, bem nessa parte aqui, bem alto galera E não andava, você pisava no acelerador, ele não respondia, não tinha uma resposta de aceleração E esse problema aí persistia galera, eu trocava bastante peças, cheguei a trocar quase tudo nesse carro E esse problema persistia Então, como que vocês vão resolver esse problema aí galera? Eu que na minha opinião, que eu vou dar aqui uma opinião minha, que funcionou para mim, que deu certo para mim galera Foi o que? Quando eu vi que não tinha mais solução galera, eu fiquei impressionado com uma coisa Eu estava mexendo aqui no meu carro, vendo alguma coisa se podia, né? O que estava acontecendo Então eu tirei toda essa parte de cano aqui, tá? Tirei essa parte de aceleração, tá? Que fica o acelerador aqui Para dar uma limpada, para dar um geral aqui Galera, eu percebi o que? Eu já tinha trocado essas duas peças aqui, tá? Esse aqui é o sensor de marcha lenta e esse aqui é o sensor borboleta, tá galera? Ó, na minha situação, estava com problema Nesse daqui, no sensor de marcha lenta dele estava com problema O sensor borboleta estava com problema também Aí eu comprei já os dois para ficar daquele jeito Troquei, fiz a troca Na minha surpresa galera, não parou de falhar Continuou falhando, continuou falhando Na aceleração muito louca Acelerava, parava, acelerava, parava Às vezes pipocava Tinha dia que ligava, andava Tinha dia que não andava Estava muito doido E tinha vezes que ele falhava Falhava de um jeito que não saia nem do lugar Não queria nem andar O que acontecia galera? Essa parte daqui Essa parte da marcha lenta e do sensor borboleta São importantíssimas para o carro andar galera Porque o que acontece O marcha lenta ele vai manter o seu carro alinhado ali e parado Quando ele estiver parado ele vai manter a aceleração Conforme o carro está ligado, tá? E o sensor borboleta galera, ele vai controlar a sua aceleração, tá? Então, a partir do momento que você acelera o seu carro Ele vai passar a informação através dos fios, né? Pro sensor MAP Identificando que o seu carro está acelerando Se tiver com problema no sensor da borboleta Se não tiver constando a sua aceleração lá no MAP O seu carro não vai acelerar galera Isso vai possibilitar o que? A falha do seu motor Vai falhar, vai pipocar, vai perder potência Por quê? Porque tá dando um mau contato ou falha No seu sensor borboleta galera O meu o que que era? Troquei, né? Troquei os dois Fiz a troca eu mesmo aqui em casa Troquei é muito fácil Só desapertar aqui e pôr no lugar Tá? Fiz a troca, não resolveu galera O que que eu tive que fazer? Não resolveu Fiz a troca, não resolveu E aí eu tava olhando galera Esses dias eu tava olhando Na parte de fiação desse carro Na parte dos plug Tava muito danificado galera Os plug do sensor marcha lenta e o sensor borboleta Muito danificado Tava muito Tava até solto galera Não tinha umas partes que não tava nem encaixada direito Então eu resolvi levar no mecânico especializado de fiação Comprei dois plug novo Comprei um plug Né? Um plug aqui do sensor de marcha lenta E um plug do sensor borboleta Na internet você encontra isso aí Facinho Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar Comprei Fui lá no mecânico fazer a troca Aí o menino fez a troca lá pra mim Vocês podem ver que tá novinho tá galera Esse plug aqui ó Vou tirar aqui pra vocês verem Ó Tá novinho tá ó Eu fiz... É... Ele fizeram a troca lá pra mim Eu comprei no mercado livre Aquele ali também tá novinho Tá? Eu comprei novo também Esse daqui Do sensor borboleta Os dois tá novo tá galera E aí tava o problema galera Era exatamente esse o problema O que acontece O outro plug O mecânico falou que tava desconectado De tanto tempo que ele ficou aqui Ele ressecou E desconectou Simplesmente desconectou Então Mesmo que é novo Que eu comprei novo Se o plug não conecta direito É como se nem tivesse Os sensores né Como se não tivesse nem conectado Pra mandar as informações necessárias pro sensor map Então eu troquei esses cabos né Troquei os cabos de infiação dele E cara O carro ficou liso O carro ficou liso Não tá mais pipocando Não tá mais falhando Não tá perdendo potência Bem diferente do que tava antes Tá? Esse carro que mudou Grasticamente galera E ele ficou muito bom Depois que eu fiz isso Depois que eu fiz a troca Dos dois sensores E dos dois plugs novos aí Que eu coloquei Beleza? E depois ficou Alinhadinho tá galera? Eu tô fazendo esse vídeo aqui Porque as vezes alguém tá com problema Parecido E não consegue achar o defeito Tá galera? Mas o defeito tá aí Se eu ajudei vocês a alguma coisa Ou se tiver continuando Falhando galera Leva no mecânico especializado Procura saber o que pode ser Que as vezes pode ser uma pecinha Tão pequena Tão barata E você troca o carro inteiro Então leva no mecânico Pra saber Dá uma identificada no seu próprio carro Dá uma olhada Sempre tem alguma coisinha Que vai falhar o seu carro Beleza? Mas agora meu carro tá bom Graças a Deus Não tá falhando Tá 100% agora É só pegar e andar Então galera Se você gostou desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like E se inscreve aí no canal Vou deixar aqui o palhão Tá muito bom agora galera 100% excelente Eu tô muito feliz Porque essa falha Sempre teve no meu carro Nunca soube o que que era Era só um fio Corroído Um fio velho Que não tava passando Informação suficiente De energia A lá pro sensor MAP Beleza? Então fica com Deus aí E até o próximo vídeo Falou! Tchau!